Fernando, você se veste para agradar as pessoas? Na verdade, Jô, agradar não agrada ninguém. Eu preciso primeiramente me agradar. Eu acho que essa é a chave principal para você criar um estilo pessoal. Nós passamos uma vida tentando agradar pai, mãe, professor na escola, depois na fase adulta, também nos chefes, e a gente passa uma vida numa dedicação de agradar. E a gente às vezes esquece de se questionar quando é que eu estou me agradando, quando de fato eu estou expressando o que de fato eu quero. Eu acho que quando essa chave é girada, eu acho que a gente começa a entender e dar mais ouvidos para as nossas intuições. Então, o estilo nada mais é do que agradar o seu eu. Exatamente. Quando você dá ouvido, quando você olha para dentro de você, sabe aquele de eu queria a praia, mas eu não estou legal, meu corpo não está bacana? Espera aí. Você vai deixar de curtir um dia de praia, de ter um dia de lazer, que você está preocupado com o que as pessoas estão olhando? Não, quem tem que se olhar no espelho e se aceitar, a primeira aceitação vem de você mesmo. Se você está bem com você mesmo, você pode ter certeza que em segurança você não vai passar para ninguém. Pelo contrário, as pessoas têm a tendência a se espelhar nessa autossegurança. E nada mais é, gente, do que dar ouvidos, olhar para dentro de você mesmo, entender o que você quer. Eu não estou preocupado se vão falar que o menino não usa brinco, o menino só usa um brinco do lado de a orelha. Quem foi que determinou essas regras? E quando eu vou dar ouvido porque eu quero que as minhas orelhas estejam com os dois brincos pendurados? Eu acho que isso é importante, quando você dá ouvido porque vem aqui. Se a gente encarar a moda como uma forma de expressão, nós precisamos entender que essa expressão tem que partir daqui de dentro. Não o que a moda A, a moda B está de forma. Mas quando a gente cria, então, um estilo ou a gente não pode seguir um segmento, por exemplo, hoje em dia tem um Pinterest. A gente sempre vai lá, pega assim, ou segue alguma pessoa que a gente gosta do estilo dela e tenta copiar, trazer algo que a gente vê naquela pessoa para mim. Por exemplo, eu com você, eu aprendi a amar mais as cores, prestar atenção mais nas cores. Com você também eu aprendi não ter medo de ousar. Eu era sempre um pouco mais contida, mas depois que eu convivi com você um pouco, eu consegui trazer aquilo que eu tinha dentro de mim para fora, me expressar mais, sabe? Para as pessoas ou me expressar para mim mesmo. E aí, quando eu aprendi a fazer isso, eu tirei o medo das cores. Hoje, por exemplo, eu ponho vermelho, eu ponho rosa choque e saio assim me achando a única frutinha da que está. A autoconfiança é incrível, sem dúvida. Jô, respondendo a sua pergunta, lógico, nós hoje vivemos conectados, nós temos o mundo na toma das nossas mãos. E a gente tem uma série de formas de nos inspirar. A decoração da nossa casa, a nossa roupa para um casamento, as nossas unhas, a sobrancelha, enfim. Eu acho que a inspiração é incrível. Nós somos seres humanos, todos nós somos diferentes, cada um tem a sua mensagem para passar. Você se inspirar em uma outra pessoa, em um outro alguém, em algum tipo de comportamento, isso não tem problema nenhum. Isso não faz de você uma cópia. Agora, o que você tem que fazer com a referência é tornar isso autêntico, tornar isso a sua cara. Sabe aquela receita que nós temos da mamãe desde pequenininhos, a gente segue ela quando está fazendo? Quando a gente dá aquela trocadinha de ingrediente que deixa o nosso sabor, isso muda totalmente a receita. Você teve uma referência, você teve uma base. Eu acho muito bacana buscar referências, mas sempre deixando a autenticidade em primeiro lugar. Isso tem a ver comigo? Eu acho que talvez a argola colorida não, mas eu acho que a argola super grande super tem a ver comigo. Eu acho que esse tipo de referência é super saudável. Eu acho incrível isso. Eu acho incrível isso. Mas nós vivemos em uma sociedade um tanto quanto hipócrita. É muito difícil a gente conseguir se expressar na arte, na música, se expressar no visual, porque a gente sempre acha que como o Fernando vai julgar o meu look do dia hoje, por exemplo. Você tem uma dica de como me desprender de uma sociedade hipócrita, dos julgamentos dessa sociedade para o meu jeito de ser, por exemplo? Olha, na verdade, nós temos duas opções. ou nós vamos seguir que a sociedade, que o blogueiro, que a alta moda impõe como legal e bacana para você, ou você pode ser autêntico. A partir do momento que você se desprender do que faz bem para as pessoas ou faz mal e não representa nada para você, você vai estar sendo enquadrado dentro de um padrão que todo mundo é igual. Agora, quando você começa a dar valor para o seu oi, para o seu eu, para o seu eu, quando você começa a dar ouvido à sua intuição, eu acho que você consegue, sim, buscar a autoconfiança dentro de você. Eu acho que, assim, padrões, a gente vive em sociedade de padrão milhares de anos, milhares de anos. Eu acho que quando nós trazemos o que é nós de autêntico, de essência, é aí que a gente se torna diferente. Nós criamos o nosso destaque como nós somos nós. Os grandes nomes, gente, da personalidade, reis, rainhas, artistas, personalidades do mundo, elas têm algo que é delas. E você tem uma dica de como deixar o meu eu mais forte, vamos chamar assim? Como eu posso, tipo assim, olhar para mim no espelho e falar assim, eu sou mais eu e seguir em frente? Eu acho que é levar os bons olhos. quando você parar na frente do espelho, fazer as fases com o seu cabelo, se olhar e procurar em você, que você com certeza vai identificar na frente do espelho tudo que as pessoas não acham bacana. Se você começar a buscar em você na frente do espelho, fizer as fases com a sua imagem, você vai encontrar ali várias referências de quanto você entende. E você pode buscar isso se permitindo. O primeiro passo vai se permitir. Faz as fases com você, com a imagem, quem é você, e depois se permita, se permita usar o que você tem vontade, se permita falar... Mesmo os balangandãs, que eu possa julgar comigo mesmo. Hoje, hoje eu estou parecendo uma vaca da Suíça, cheia de balangandãs. Maravilhoso também, eu adoro. Eu acho que isso é essência, eu acho que isso é gostoso. Eu estou com vontade hoje de ser uma pessoa minimalista, quero botar uma blusa preta, uma calça jeans. Eu acho que essa é a liberdade, o estilo pessoal, ele proporciona isso, você não precisa se enrijecer ao acordei, então de manhã eu preciso botar um hobby, depois para o trabalho eu preciso colocar um laser. Lógico, a gente sabe que existem exceções no mercado de trabalho, mas eu acho que o importante é como você se sente bem. Eu acho que você reconquistar ali a sua autoconfiança é você se permitindo, deixando um pouco as opiniões de lado e dando mais ouvidos para o que você tem vontade. O que está falando aí dentro de você que está aprisionado por padrões sociais? Mas você não acha que isso tem a ver um pouco com autoestima? Você não acha que talvez eu possa estar triste comigo mesma e eu não consigo me expressar, eu não consigo olhar para esse espelho aqui e falar assim, poxa, meu cabelo está bonito, a minha pele está bonita, esse balangandão que eu coloquei aqui está realçando mais a minha beleza, porque às vezes a gente não consegue se ver ou não gostar, não se curtir daquilo que ele está refletindo. Isso é autoestima ou não? O que você acha? Sim, Jô, olha só, eu vou falar uma coisa para você, não estou com base nem no estudo, nada, estou falando de percepção pessoal minha, e eu acredito assim, uma coisa que eu aprendi é que tudo, a nossa felicidade, o nosso bem-estar depende de nós. Não é o marido, não é o filho, não é o pai, não é a mãe que pode viver a vida por você. Então, se está na palma das suas mãos o poder de você ser feliz, de você ser feliz todos os dias, de você olhar para você com carinho, eu acho que você já começa a resgatar. Quando você toma controle da sua vida, eu acho que você já começa a lhe trazer um pouco da autoestima. Eu não estou falando disso com base de nada, estou falando de percepção minha. Eu acho que existem momentos que às vezes você acorda e você não tem vontade nem de se olhar no espelho. Sim, existe, mas se você lembrar todos os dias que o poder de você se transformar em uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada, isso só depende de nós mesmos. Eu sou casada há seis anos, eu não acredito que o meu marido que me traz felicidade, eu acredito que nós somamos um com o outro. Eu, a minha vida, somos parceiros, mas eu não posso esperar que ele me faça feliz. Então, quando eu, que tenho poder sobre mim, tomo controle, eu acredito que a gente consegue fazer vários resgates, a autoestima, as pazes com a sua imagem. Eu, quando eu cheguei no meu relacionamento, que eu estou casada há mais de 15 anos, eu cheguei muito polida, muito com medo de tudo, medo disso, medo daquilo. Eu me lembro uma vez, eu ia acompanhar meu esposo em uma reunião e eu coloquei um vestido, o vestido estava um pouco curto e um pouco justo. Aí eu virei para o meu esposo assim e perguntei, você não acha que esse vestido está um pouco demais, um pouco over, um pouco quenga? Aí ele virou para mim, olhou para mim bem sério e colocou a mão, eu lembro disso como se fosse hoje, colocou a mão aqui e falou assim, Joana, não é a roupa, é você. Você pode colocar o que você quiser, que você não vai parecer uma quenga ou over, você tem estilo. Então, pelo que você me falou, estilo é aquilo que a gente tem de dentro da gente, forte, que a gente passa para fora. Exatamente, exatamente. Então, o fato, um brinco, ele não vai te definir. Um vestido mais justo ou curto, ele não vai te definir. Porque estar por trás desse vestido, sim. Então, quando você, eu, por exemplo, não tenho problema nenhum chegar com os meus brincos extravagantes em nenhum lugar, porque eu, de fato, não estou preocupado pela aprovação ou reprovação de ninguém. Isso me fez muito bem quando eu me olhei no espelho antes de sair de casa. o Chanel falava que antes de sair de casa tem que ser algumas peças do seu look, alguns acessórios. Eu acrescento, eu acrescento, isso vai de cada um. Então, o que o seu marido falou é muito importante. Jô, quando a gente está seguro do que nós estamos fazendo, quando nós temos a autoconfiança, não é um brinco, não é um vestido que vai definir a pessoa que está por trás disso. isso. Nossa, obrigada, 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 obrigada mesmo, Fernando, pelas dicas de hoje e eu espero que você volte aqui mais vezes. Fernando, um beijo grande para você e você volta aqui mais. Tchau. Obrigada, Jô. E você que está acompanhando aqui, não esqueça de voltar aqui amanhã, porque aqui nós temos vídeos todos os dias, de segunda a segunda. E hoje, o convidado especial Fernando, meu amigo que mora lá na Itália, veio com essa dica maravilhosa para você mudar o seu eu e sua autoestima. Já sabe, né? Trabalha aqui dentro. Tchau. Tchau.